E o assunto agora é a dengue, o avanço dela em Rio Preto. A cidade, gente, olha que preocupante, é a quinta no país em incidência. Pois é, o potencial de casos a serem confirmados é seis vezes maior que a média nacional. É um índice muito alto. Só este ano, cinco pessoas morreram vítimas do agravamento da dengue. Um mosquito que nunca deixou de ser motivo de preocupação. Há anos, Rio Preto segue no combate à dengue, doença que levou mais de 8 mil pessoas na cidade a procurar por atendimento nas unidades de saúde. Em torno de duas, três semanas, se a gente ficasse sem nenhum caso de dengue, realmente a gente poderia falar assim que interrompeu essa transmissão. Desde 2008, nós não conseguimos mais interromper. Isso muito porque a cidade cresceu demais, temos muitos domicílios, né? As pessoas realmente precisam procurar atendimento quando são sintomáticos, muitos não procuram. Então, tem uma série de fatores que acabam interferindo. Mas sim, aqui em Rio Preto, é uma preocupação, é uma doença de importância de saúde pública no mundo. E aqui, realmente, tem sido bastante incidente nas últimas décadas. Recentemente, um boletim divulgado pelo Ministério da Saúde confirmou a situação preocupante da doença na região. De janeiro a junho deste ano, Rio Preto registrou mais de 15 mil casos prováveis de dengue, o que levou o município a ocupar a quinta posição no país, entre as cidades, com maior incidência da doença. Antes de cada caso ser contabilizado, eles passam por um sistema de confirmação da doença, que começa logo na apresentação dos primeiros sintomas. O paciente procura o serviço de saúde, ele cumprindo o critério para dengue, que é o ideal, que ele tenha febre mais dois sintomas, dor no corpo, dor atrás dos olhos, vermelhidão pelo corpo. Então, são sinais de que ele possa ser um suspeito de dengue, ele é notificado e o médico o acompanha por um período, pelo menos sete dias, aí ele tem um acompanhamento no serviço de saúde. E também, a partir do sexto dia, ele tem a coleta da sorologia, que aí é quando realmente ele vai saber se teve ou não dengue. Por isso é importante que essas pessoas retornem no sexto dia à unidade de saúde mais próxima para estar fazendo essa coleta. Para quem conheceu a dengue de perto como Dona Maria, as lembranças não são das melhores. Muita dor no corpo, dor em tudo, tudo que você pensar. Mesmo fazendo a tarefa de casa, mantendo a limpeza do próprio quintal, a costureira sabe que isso não é o suficiente para evitar a doença. Afinal, é preciso a ajuda de todos, o que não tem ocorrido próximo à casa dela, localizada no bairro Maria Lúcia, onde o terreno baldio se tornou motivo de preocupação. Ela limpa a casa dela, o de cima limpa também, a minha eu tenho o maior cuidado, tenho nojo, eu sou limpa, agora o vizinho não é. Cada pessoa, ela é responsável pelo seu domicílio. A gente pede que as pessoas se corresponsabilizem juntamente conosco, o serviço público, para que realmente não tenhamos criadouros nas suas casas. Aí tem um terreno baldio, tem alguma situação em que tem entulho ou mesmo inservíveis lá que possam estar sendo criadouros para dengue, pode acionar o serviço sim, que nós estaremos enviando aí os serviços gerais, solicitando uma limpeza, alguma coisa nesse sentido e também a própria Secretaria de Saúde vai avaliar. Apesar das constantes ações de combate a dengue, o cenário na cidade segue trazendo insegurança, principalmente para quem teme pegar a doença mais uma vez. Estou com medo de pegar de novo, porque eu operei da tiroides, então eu estava com a resistência abaixo, aí juntou tudo, né, Ben? Rio Preto é uma cidade hiperendêmica, nós já tivemos várias epidemias de dengue e nós temos aí uma prevalência muito alta das pessoas que já tiveram. Então adultos jovens muitas vezes podem evoluir até com mais gravidade nesse momento por poder estar pegando pela segunda vez. Então quem tem a doença pela segunda vez tem um risco maior sim de ter gravidade, mas também não exime quem nunca pegou. Pegar uma primeira vez e ter a gravidade e infelizmente evoluir para a morte se não procurar um serviço e se não for hidratado adequadamente. E essa conta a gente não pode colocar nas costas da administração. A Prefeitura de Rio Preto faz um excelente trabalho de limpeza na cidade toda. Quantas e quantas vezes, a gente já mostrou aqui, o caminhão vai, retira toneladas de lixo em túnel de várias regiões. No outro dia já tem sofá, fogão, geladeira, enfim, se deixar joga até o que não precisa. Sobre a limpeza desse terreno citado na reportagem, o setor de fiscalização informou que vai vistoriar esse local para que sejam tomadas as devidas providências. Tem que limpar e mandar a conta para o proprietário. Tem que limpar e mandar a conta para o proprietário.